Olá, um bom dia para vocês. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Enem é nesse fim de semana e enquanto os candidatos aproveitam esses últimos momentos para revisar o conteúdo, todo o esquema de segurança está sendo feito para garantir o sigilo das provas. Vamos então conversar com o repórter Mara Knup, que tem mais informações para a gente. Oi Mara, fala para a gente onde você está. Olá Leandro, bom dia a todos. Leandro, eu estou no centro de... melhor falando, vou ler para você. Eu estou no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Aqui vai funcionar todo o sistema de monitoramento da segurança do Enem 2016. É uma espécie de QG que vai reunir aí toda a segurança, ou seja, a Polícia Federal, as Polícias Militares, as Forças Armadas. Daqui a pouco, às 11 horas, esse centro de comando e controle vai ser apresentado à imprensa. O ministro da Educação, Mendonça Filho e outras autoridades vão dar os últimos detalhes sobre os preparativos do Enem 2016. Aliás, o ministro tem falado nos últimos dias que é para os candidatos ficarem tranquilos, porque tudo está sendo feito para garantir a segurança dos alunos e o sigilo das provas. A intenção é impedir vazamentos e fazer com que todos os estudantes se submetam à mesma prova e tenham as mesmas condições de aplicação. Além disso, esta edição do Enem 2016 traz a novidade da identificação biométrica dos candidatos no momento das provas. Isso é para inibir qualquer possibilidade de fraude ou de uma pessoa fazer a prova no lugar de outra. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E olha, em todo o país, neste sábado e domingo, o Enem começa a uma hora da tarde, no horário aqui de Brasília. Os candidatos inscritos no exame terão um total de 10 horas de provas em dois dias. E lembrando que para 191 mil estudantes, o Enem será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro. Isso porque os locais onde eles fariam as provas foram ocupados por manifestantes. Já para as pessoas privadas de liberdade, o Enem será nos dias 13 e 14 de dezembro. A prova vai ser aplicada para mais de 54 mil candidatos em quase 1.300 unidades prisionais e socioeducativas. E com o início das chuvas na região sudeste, o presidente Michel Temer pediu que sejam tomadas medidas necessárias para evitar riscos de novos acidentes na região de Mariana, lá em Minas Gerais. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que tem as informações para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Leandro, isso mesmo. Esse tema foi tratado numa reunião ontem aqui no Palácio do Planalto. Uma reunião que serviu também para avaliar o estágio, o andamento das medidas tomadas para garantir a recuperação lá na região. Também serviu para reforçar a coordenação das ações de órgãos públicos e privados. Participaram, portanto, desse encontro, além do presidente Michel Temer, ministros de Estado, outras autoridades e também representantes das empresas de mineração que operam lá na região. Só para lembrar aí o nosso telespectador, esse acidente lá em Mariana, ele completa um ano. Amanhã, sábado, dia 5 de novembro, ele aconteceu em 5 de novembro do ano passado, foi provocado aí pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, a barragem de fundão. Deixou 19 mortos, deixou feridos, desaparecidos, desabrigados também. Provocou muitos estragos lá nas cidades da região, nas construções, inclusive, históricas lá da região e, principalmente, um grande dano ambiental, especialmente, a gente lembra, na bacia do Rio Doce. Esse desastre, portanto, tem sido tratado como o maior desastre ambiental da história do Brasil. E, portanto, nessa reunião ontem, o presidente Michel Temer, ele se solidarizou aí com as vítimas desse acidente e também manifestou preocupação, como você falou, Leandro, com o início do período chuvoso lá na região e também em toda a região sudeste. Michel Temer orientou a sua equipe a manter atenção e acompanhamento permanentes para garantir respostas rápidas em caso de qualquer necessidade. Foi isso que explicou o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, depois desse encontro. Vamos ouvi-lo. O presidente Michel Temer recordou a proximidade da estação de chuvas na região sudeste e sublinhou ser indispensável que estejam implementadas todas as medidas necessárias para que se evitem riscos renovados à vida e ao meio ambiente. Nessa perspectiva, orientou sua equipe a manter a atenção e acompanhamento permanentes do quadro de forma a garantir a pronta resposta das autoridades responsáveis em caso de necessidade. Bom, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou também sobre a reforma da Previdência Social. Segundo ele, o presidente Michel Temer vai enviar ainda este ano o texto de projeto de reforma ao Congresso Nacional. Vamos ver. O presidente da República ressalta que decidido está que o projeto da reforma da Previdência será enviado ao Congresso ainda este ano. Apenas seu conteúdo está sendo estudado dentro do governo. Como já dito mais de uma vez, o presidente volta a observar que o envio ao Congresso será precedido de um amplo diálogo com trabalhadores, empresários, centrais sindicais, sociedade civil, bem como com as lideranças políticas. O Brasil vai participar da 22ª Conferência sobre o Clima, a COP22, entre os dias 7 e 18 deste mês, no Marrocos. Nesta edição do encontro, será regulamentado o Acordo de Paris. Uma das grandes contribuições da Convenção de 2015 foi o Acordo de Paris, que entra em vigor no dia 4 de novembro de 2016. O acordo prevê medidas para limitar o aquecimento global até o final deste século em no máximo 2 graus Celsius, comparado a níveis pré-industriais. O Brasil teve participação importante no Acordo de Paris, já que foi o único país em desenvolvimento que adotou metas absolutas para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O Brasil é o país que mais reduziu as suas emissões em todos os países do mundo. Número 2, o país apresentou, como tu mesmo disseste, metas extremamente ambiciosas. Países em desenvolvimento em geral não apresentavam metas absolutas. O Brasil, sim, se adiantou também nesse processo, tomando a iniciativa de apresentar propostas mais robustas e propostas da nossa contribuição nacional. A meta do Brasil é reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa em 2025, se comparado a 2005. Já em 2030, a redução deve chegar a 43%. Além disso, o país deve recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e implantar o sistema integrado lavoura-pecuária-floresta em 5 milhões de hectares. Na COP22, o Brasil vai lançar uma plataforma, a Biofuturo, para discutir questões ligadas ao biocombustível. O Acordo de Paris vai ser regulamentado no encontro em Marrocos. Ele vai dar o formato final desse acordo e como que nós trabalharemos vários aspectos do Acordo de Paris. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho